A melhor coisa que você pode fazer para cultivar a verdadeira sabedoria, é praticar a consciência de que o mundo é um sonho. Se você desistiu de ter a esperança de ser feliz um dia, alegre-se. Jamais perca a esperança. Sua alma, reflexo do espírito, eternamente cheio de alegria, é, em essência, a própria felicidade. Alimente apenas amor em seu coração. Quanto maior for sua aliança com o bem, maior será o bem em sua vida. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama? Deus vê a beleza imutável da sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Quaisquer que sejam as condições que eu tenha que enfrentar, sei que as mesmas representam o próximo degrau na minha evolução. Aceitarei de bom grado todos os desafios, porque sei que dentro de mim, estão a inteligência para compreender, o amor para aceitar, e o poder para superar. Você é uma centelha da chama eterna. Você pode ocultar a centelha, mas jamais poderá destruí-la. Se castigas teus filhos, ao invés de raciocinar com eles, perderás sua confiança. Explica teu ponto de vista só uma vez, e depois guarda silêncio. Deixe-os colher suas próprias pequenas dores, que os ensinarão a discernir mais rápido que qualquer conselho. Viva unicamente no presente, não no futuro. Faça hoje o melhor que puder. Não espere o amanhã. Quanto mais depender das condições externas para ser feliz, menos felicidade você encontrará. Deus, abençoa-me para que eu possa te encontrar no templo de cada pensamento e de cada atividade. Encontrando-te dentro de mim, eu te encontrarei fora, em todas as pessoas e em todas as condições. Vida simples e pensamento elevado devem ser a meta. Aprenda a levar em você todas as condições da felicidade, meditando e sintonizando a consciência com as influências externas. Seja qual for o ambiente, não permita que sua paz interior seja afetada por ele. Nossas experiências dolorosas não são para nos destruir, mas para queimar as nossas impurezas, a fim de que a nossa volta ao lar seja apressada. Ninguém está mais esperançoso pela nossa libertação do que Deus. O pai educa o filho pela razão e força, a mãe pelo sentimento e ternura. Às vezes convém a austeridade, outras o amor. Ambos são necessários para o equilíbrio. Todos os tipos de sementes de poder estão dentro de você, esperando para você fazê-las crescer. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar. E não esqueça de ativar o sininho, assim você será notificado, sempre que postarmos vídeos novos. E não esqueça de ativar o sininho.